Alô, bom dia. Bem-vindas a todas e todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a grande resposta que a gente teve das professoras e dos professores a esse convite, o que mostra que esse trabalho é um trabalho, sim, importante e nos deixa bem contentes de ter tão cedo, num sábado, tanta gente aqui para discutir com a gente e participar desse encontro. A gente está sendo filmado pelo Gustavo lá atrás, então, para quem não pôde vir, os colegas que não puderam vir, podem assistir depois dessas mesas no YouTube ou na página do Mácio e Professores no Museu. Então, fica aí um registro, estamos sendo filmados também. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as presenças da Edneia Gonçalves, do Vitor da Trindade, da Amanda Carneiro, da Renata, do Santos, que também vai medir essa mesa. E preciso contar para vocês que esse encontro antecipa a programação do ano que vem. Ele tem esse nome, começa com Histórias Afro-Atlânticas, Cultura Afro-Brasileira e Educação Antirracista, porque Histórias Afro-Atlânticas é o ciclo em torno do qual todas as exposições do ano que vem vão orbitar. Contando a história, falando sobre as culturas negras, a diáspora negra, artistas negros e a produção brasileira. Já tem algumas exposições previstas, por exemplo, como a da Maria Auxiliadora, sobre quem o Vitor da Trindade vai falar bastante hoje, que é a artista que a gente tem na nossa coleção. Então é um programa que está aí em construção e que faz com que esse encontro de hoje, para nós, seja uma experiência, um tipo de piloto para pensar a natureza dos problemas que a gente quer discutir nos encontros do ano que vem. Pensando todos os programas Máximo Professores do ano que vem, especificamente focados nessa questão da educação antirracista e das culturas afro-brasileiras. Esse encontro funciona assim hoje. Primeiro a gente tem essas mesas da manhã, cada um dos convidados tem meia hora para fazer uma apresentação e depois todos se juntam aqui no palco e a gente abre para as perguntas da plateia, faz um tipo de debate. Daí meio dia a gente para, toma um café, o Máximo vai oferecer um café para todos nós. E aí quem pegou essa fitinha vermelha, quem está com a fitinha vermelha? Deixa eu ver. Bastante gente. Então quem pegou a fitinha vermelha participa dos grupos de trabalho. O que são os grupos de trabalho? São rodas focadas nos professores para 25 ou 30 pessoas cada grupo, que aí já não é mais esse formato do auditório, que é bacana, reúne muita gente, mas é um pouco autoritário. É um formato menor, mais olho no olho, mais roda para discutir mais de perto. Então quem pegou essa fitinha vermelha tem prioridade. Cada um dos convidados vai coordenar um grupo de trabalho em um local diferente. A Edneia lá no primeiro andar, a Amanda no segundo andar nos cavaletes e o Vitor aqui no próprio teatro. Como esse programa é um piloto para o ano que vem, a gente aqui no MASP tem tentado focar o nosso trabalho na formação dos professores, mas mais do que isso, na interlocução com professores. Então eu faço questão de mandar os e-mails com as informações para todas e todos do meu próprio e-mail institucional e não de um e-mail mais genérico como agendamento, porque assim vocês podem me inscrever. Eu gostaria que quem tivesse sugestões para o programa do ano que vem, especificamente sobre essa pauta, pudesse me enviar. Inclusive vejo a possibilidade de em algum momento a gente montar algum formato com uma conversa ou uma plenária, a gente está embaixo do bolo do MASP agora, por que não pensar uma plenária, em que se discuta publicamente com os professores que tipo de programa, que tipo de discussões, que tipo de problemas vocês veem como importantes e que modos de discutir, que modos de trazer a público a gente pode elaborar para o ano que vem, para esse programa. Então vamos tentar colocar os professores em um lugar mais ativo também na orientação desse programa para o ano que vem. E queria falar um pouquinho também sobre a mediação dessa mesa. Esse programa está sendo pensado antes dessas exposições todas do ano que vem, mas a verdade é que dentro do núcleo de mediação a gente é uma equipe majoritariamente branca, e eu não me sentiria, não me sinto, não vejo legitimidade, nem me sentir à vontade para conduzir essa mediação hoje, reconhecendo as minhas limitações aqui institucionais e pessoais também. Então a gente fez questão de entrar em contato com o pessoal do Museu Afro Brasil, e convidar a Renata dos Santos, que é uma educadora que tem uma ampla experiência nessas discussões lá no museu, para fazer essa mediação de hoje, porque a gente sabe que com certeza ela vai ter muito mais a contribuir no sentido de direcionar, participar, e no sentido de representatividade aqui dentro também, aqui em cima também. Então te convido, Renata, para fazer a mediação aqui conosco. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, de agradecer a confiança do Lucas, muito obrigada. É realmente um prazer estar aqui, participar deste momento. Acho que é um momento muito importante, um momento revelador e animador, considerando que nós estamos vivendo um momento político no Brasil, em que o conservadorismo tem tomado conta de uma forma muito dura e forte. E, assim como a Lei 10.639, é resultado da luta incansável de homens e mulheres negras, este momento aqui, neste espaço, considerando o alcance que o MASP tem, considerando o lugar que estamos, também é fruto e revelador de uma continuidade da luta dessa população. E aí, considerando isso, eu quero confessar para vocês que eu estou um pouco nervosa. Eu estou um pouco nervosa porque, na minha prática como educadora no Museu Afro-Brasil, nós atendemos todos os tipos de grupo, atendemos pessoas de todas as idades, de cinco a setenta, oitenta anos, mas o meu grupo preferido são os professores. E aí, eu atendo, nós atendemos de vinte em vinte. Estar na frente de trezentos me deixa um pouco tensa. E, por isso, eu diria que, eu digo, reforço que eu estou bastante contente e vou dizer, como eu costumo dizer no Museu Afro-Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas a este momento. Considerando o que nós já dissemos aqui sobre a luta, uma luta antirracista, a luta do movimento negro, e também a minha atuação no Museu Afro-Brasil, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Vocês aceitam? Um convite que a gente não precisa colocá-lo para fora neste momento. É um convite mental. Gostaria que nós fizéssemos um exercício para que nós começássemos o nosso dia partindo todos do mesmo lugar. A ideia é que a gente diga para nós mesmos que nós vivemos numa sociedade dividida em classe e raça. Que nós vivemos numa sociedade racializada e racista. Sim? Ok? Os nossos palestrantes não vão precisar convencer ninguém aqui que a sociedade brasileira é uma sociedade racista. Sim? Está tudo certo? Agora, o nosso próximo exercício, que é um pouco mais difícil, mas depois a gente resolve na terapia qualquer problema, é a gente admitir que a sociedade somos nós. E que, se a gente não conseguir agora nos identificar como pessoas racistas, a ideia é que a gente pelo menos consiga dizer para nós mesmos que em alguns momentos nós temos práticas racistas. Sim? Então, a partir daí, eu acho que a gente consegue pensar uma educação antirracista, considerando que nós fazemos parte disso. tanto na ação, na educação racista, como na desconstrução, já que a escola é um espaço de construção e de transformação do pensamento. E vocês, sejam diretores, coordenadores, professores, pais, alunos, fazem parte disso. Vocês não, nós, a sociedade somos nós, como eu acabei de dizer. Tudo bem? Ok? o nosso exercício. Vamos partir todos e todas no mesmo lugar? Então, eu vou convidar para iniciar essa conversa hoje a Edneia Gonçalves. Ela é socióloga com experiência na avaliação de projetos educacionais e sociais. É assessora da área de educação na ONG Ação Educativa. Atua em cooperação técnica internacional na área de formação de gestores educacionais em países africanos lusófonos. É formadora de gestores educacionais e professores com enfoque na área de educação de pessoas jovens e adultas e relações raciais na escola. Edneia, é um prazer. Obrigada. 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 Gente, muito obrigada. Eu acho que a visão que eu tenho daqui é muito privilegiada e é uma visão que eu sonhei há muito tempo. Eu sou educadora há 30 anos e militante há 54. E essa visão aqui vai ficar na minha memória educadora, familiar e ancestral. Vocês estão lindos. A gente está onde tinha que estar. É um privilégio para mim participar dessa mesa, participar dessa discussão e com as pessoas que estão aqui e nesse lugar. O MASP é para a cidade de São Paulo, para a cultura brasileira, um espaço de uma importância ímpar. Então, chegar aqui, acho que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi uma frase do Rincón Sapiens, os pretos é chave. Vamos abrir a porta. A gente sempre começa esse diálogo pelo fio da memória. E qualquer pessoa que conviva no espaço escolar tem uma história, uma manifestação, uma marca do racismo escolar. E essas marcas são muito profundas. E quando eu penso nas minhas marcas que têm a ver com a minha identidade, com a minha identidade de mulher, negra, pobre e paulistana, eu tenho um incentivo a mais para invadir espaços que não querem realmente que essa discussão aconteça. E, sobretudo, na invenção de possibilidades de articular os saberes da cultura negra com os outros saberes de outras culturas, como forma potente de transformar a ciência, transformar a cultura e transformar a educação brasileira. Então, é desse lugar que eu falo. Da educadora, da educadora popular, porque acredita que o conhecimento não está pronto, ele faz parte das experiências, está nas pessoas, está nos lugares, nos territórios, e é só em articulação com outras pessoas, com outros conhecimentos que ele tem sentido. Então, é essa educadora popular, é essa educadora que acredita muito que Paulo Freire precisa ser lido, não é nem relido, é lido, para que a gente possa entender a potência da articulação, para que a gente possa entender a potência do conhecimento que é reconstruído a cada momento. Eu trouxe um roteiro aqui só para não invadir o horário dos outros. Então, vamos tentar falar dele. A negação do racismo travestido nos currículos, travestido no nosso processo de formação educadora, como o culto da mestiçagem, como a democracia racial, que a gente vê nos materiais didáticos que a gente recebe nas nossas formações, ele tem raízes muito, muito profundas nessa sociedade brasileira, que tem uma dificuldade intrínseca de ser crítico com relação às construções que acontecem a partir da escola. Então, eu estou colocando a escola num lugar central, no fortalecimento desse racismo e no silenciamento para fora da escola também. a escola, ela é produtora, ela é reprodutora de racismos e o pior de tudo é que ela é inovadora nesse campo. Então, é disso que se trata. Eu adorei a Renata ter adiantado para mim metade da minha fala, porque é disso que se trata. É essa a escola que eu estou tratando aqui. Na educação de jovens e adultos, que é onde começa a minha trajetória educadora, é muito fácil você ver isso acontecer e é muito fácil você tocar nisso. Na educação de jovens e adultos, a negação do conhecimento dos estudantes, e que são os estudantes negros, são os pretos que estão na educação de jovens e adultos, principalmente os pretos jovens hoje, nos anos finais do ensino fundamental, e são as maiores vítimas desse silenciamento, são os maiores perdedores e perdedores no campo da produção de conhecimento, perdedores no campo do futuro também. As salas de aula hoje, da EJA, é a sala de aula que representa o fracasso da escola pública, o fracasso da escola brasileira. Porque o estudante que está na sala de aula de EJA hoje, esse estudante negro, é o mesmo estudante que estava na mesma escola, passando pelas repetências, às vezes com o mesmo professor. São os mesmos estudantes que entram naquela escola e não conseguem avançar, porque eles não conseguem ter acesso sequer a afeto. São esses os estudantes da educação de jovens e adultos hoje. E esses estudantes negros também não têm acesso à possibilidade de fazer com que a sua cultura, os seus conhecimentos, interajam com outros conhecimentos tão válidos quanto. então é essa educação que nós temos hoje e é sobre isso que eu quero falar com vocês. A 10.639, é sempre bom nós citarmos que ela altera a LDB. Não é uma lei à parte. Não é uma lei criada para o povo preto. é uma lei federal, é a maior legislação do campo educacional e ela vem de uma luta que não começou exclusivamente dentro da escola. Como bem a Renata disse, ela é fruto da luta dos movimentos negros. e essa luta dos movimentos negros por essa legislação, por esse marco jurídico, está atrelado a outras reivindicações que são reivindicações que são muito mais profundas. Quando nós falamos de estudar a história da África, quando nós falamos de pensar nos conhecimentos produzidos a partir dessa matriz africana no Brasil, a gente está falando da necessidade de repensar que África é essa. E a gente esbarra em uma série de coisas. Eu não posso dizer para vocês que eu estou trazendo, que eu vou trazer, que a gente vai discutir aqui possibilidades fáceis de resolver, mas tem coisa acontecendo, gente. A lei é importante. A disputa de narrativas com relação à história do povo preto aqui no Brasil passa por política pública. E a política pública é o reconhecimento de que essa discussão tem mais de 400 anos. Então, nós precisamos começar a pensar que a escola, sozinha, não vai conseguir produzir saídas, ela não vai conseguir produzir educação de qualidade, porque o que se disputa nesse momento é o que é qualidade educacional. Até que ponto a gente pensar o quanto que a gente consegue de proficiência na educação, na língua portuguesa, na matemática, dar conta de produzir aprendizagens significativas. hoje, discutir qualidade de educação também e, sobretudo, tem a ver discutir qualidade da educação para as relações raciais. E, no centro disso, a gente encontra uma questão seríssima, é a gestão democrática. Não tem como a gente discutir educação para as relações raciais hoje sem pensar que é democraticamente que esses povos que têm sido silenciados na escola vão poder nos indicar caminhos, porque a escola não sabe ainda. A escola não sabe o que fazer. A informação está lá fora. Tem que girar a chave. Está lá fora a informação. E está nas famílias, está na presença negra no território e a percepção desse território negro, principalmente nas periferias de São Paulo e do Brasil, ela não tem sido valorizada e nem percebida na sua totalidade e no seu impacto para a produção de conhecimento. Quando a gente fala sobre isso, normalmente falam não, mas tem a semana, agora novembro vai bombar tudo. Todo mundo que não discutiu vai discutir novembro. aí tem o novembro negro, a gente vai ver todas as criancinhas jogando capoeira, a gente vai ver as professoras dançando, a gente vai ver até tambor dentro da escola. Novembro é o marco. Mas como eu tenho décadas, eu me lembro muito bem, é um perigo, é um risco muito grande, mas e se não acontecer? Então, não vamos fazer nada em novembro? Não, vamos nos apropriar do novembro. Novembro existe por culpa nossa, que fomos nas ruas falar que zumbi importa. É consciência negra. Apropriar-se desse espaço é trazer de volta uma luta que é nossa. Então, tem a ver com possibilidades de caminhos que eu vou discutir um pouquinho depois. Eu fiquei pensando aqui como é que esse tema, o nome dessa mesa me... mexeu muito comigo. Histórias afroatlânticas são várias na minha vida. Eu, desde 2004, estou sempre fazendo as pontes afroatlânticas, trabalhando com países africanos e tem necessidade de fazer esse trabalho cada vez mais. Eu me lembrei que, no ano passado, eu estava em uma formação com professores e, nessa formação, eu perguntei como é que era, como é a África? E como é que a África aparece no seu trabalho? Tinha educadores, tinha gestores, professores, e eu ouvi coisas que me atormentam até hoje. A África, o continente africano virou país, um país homogêneo na sua dor, no seu sofrimento, nas suas doenças, na sua corrupção e no seu pouco conhecimento e na sua dependência das organizações humanitárias internacionais. Foi essa África que me foi descrita. Não é essa África que eu conheço. A África que eu conheço é diversa. Tem de tudo. Cada passo é um show. é um polo de construção, reconstrução de mundos. É um polo, uma potência de ciências, de culturas, de dignidades que nenhum professor conseguiu me descrever. isso porque a Lei 10.639, a LDB, foi alterada em 2003. E aí, isso me levou para uma história afoatlântica que tem a ver com a autora desse trecho que vocês estão vendo aí. A Dona Alda do Espírito Santo, a figura. A Dona Alda é uma grande heroína da independência de São Tomé e Príncipe, autora do hino nacional, primeira ministra da educação e uma poeta que transformou mundos, inclusive o meu. E a primeira vez que eu vi a Dona Alda foi num projeto. Eu estava pisando no solo africano pela primeira vez e via esse país, São Tomé. Quando eu cheguei em São Tomé e Príncipe, eu fui fazer uma avaliação de uma política do Ministério das Relações Exteriores do Brasil que acontecia desde o ano 2000 em três países lusófonos africanos, de língua oficial portuguesa. Era Moçambique, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. E eu cheguei com todo o meu furor ancestral. Falei, vou chegar chegando, abraçando todo mundo, beijando todo mundo, abrindo os braços, pisando na areia, pegando pedra, colocando dentro da bolsa. Fiz tudo. Fiz tudo, gente. Tudo. Não deixei nada para trás. E o grande momento foi o momento em que eu conheci a Dona Alda. E cheguei respeitosamente, já com uma roupa tradicional que eu tinha acabado de arrumar, me sentindo africana. Ela me disse o seguinte, nossa, você é brasileira? O que você veio fazer aqui? Falei, então, eu vim trabalhar num projeto de alfabetização de adultos, uma cooperação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Ministério da Educação daqui. Ela virou para mim uma cara mais calma do mundo e disse, eu tenho muito medo de você. E eu perguntei por quê e ela disse a seguinte frase, porque você não sabe nada da África, mas você é preta e as pessoas daqui vão confiar em você, não vão ver a sua ignorância que é perigosa. essa foi a minha porta de entrada e a primeira vez que eu falei com a dona Alda. Eu encontrei com a dona Alda até o falecimento dela há poucos anos atrás. Pode passar o slide? E sentar com a dona Alda anterior, anterior, sentar com a dona Alda foi uma coisa muito importante, porque a dona Alda é uma figura que ela te coloca nesse lugar e, imediatamente, ela começa a te questionar. Então, assim, olha, você é perigosa e é ignorante. Ok, sou. Sumi, voltei para lá, tirei a roupa, coloquei meu jeans, minha camiseta, falei, vamos embora. Eu acho que não está aí a foto, mas pode deixar essa. A dona Alda, ela começou a me explicar Santo Homé para que o trabalho que eu ia fazer ele tivesse consequência para eles. Ela não estava nem um pouco preocupada comigo. E isso me ensinou a ter humildade e respeito. Ela me ensinou que em Santo Homé e Príncipe não é griô, é sóia que existe. E sóia é o guardião das histórias da comunidade. A gente, quando fala, olha, isso aqui tem uma citação africana. Africana, de onde? De onde? Você acha que você vai descer do avião, vai encontrar um griô andando, sentado embaixo de uma árvore? Não vai. Na maioria dos lugares, não. Em Santo Homé, sóia é o guardião das histórias de todas as pessoas. É aquele que, na cerimônia fúnebre, ele conta a sua história específica de forma épica. E o sentido disso para a oralidade é que cada pessoa é única e ela tem importância na sua comunidade. E, quando ela morre, você precisa contar essa história para ela. Então, não vai falar a Edneia, filha da dona Cida, que era servente de escola, seu Manuel, que era coveiro de cemitério, que conheceu vários países. Não vai falar isso. A Edneia era maravilhosa. A Edneia era a melhor educadora do mundo. A dona Cida era lindíssima. É assim que ele vai contar a minha história. Porque ele está contando para mim, porque ele está me devolvendo para um outro mundo. E eu tenho que levar essa história. Então, não é uma história que eu posso levar de cabeça baixa. Não é. Essa é a sabedoria de Santo Homem e Príncipe que eu aprendi com a dona Alda e com as pessoas do país, com os estudantes da educação de jovens e adultos, com os educadores de Santo Homé. E é isso que nós, brasileiros, temos negado na nossa formação de educadores. É isso que nós não temos nos nossos currículos. É isso que estão roubando de nós há mais de 400 anos. Esses saberes, eles são transformadores não só da minha prática pedagógica. é transformador da minha gestão, da minha visão de mundo e do contato que eu tenho com a comunidade escolar. Hoje, mais do que nunca, em que nós temos lidado com um conservadorismo perigoso, quando a gente vê a nossa liberdade de cátedra ameaçada, a gente precisa pensar que a agenda racial é uma agenda que vai sofrer e vai sofrer cada vez mais porque ela está começando a ser discutida. Então, as implicações para a gente pensar o tamanho delas, desse conservadorismo, dos retrocessos no campo dos direitos humanos que nós estamos passando no país, a gente precisa especificar com relação a essa agenda que é exatamente específica. Eu trouxe três implicações. Essa implicação, essas três implicações, eu tenho discutido com uma grande amiga, uma irmã, que é a Ana Lúcia Silva Souza, lá na Ufiba, trabalhou na Unilab, foi pró-reitora de cultura e a gente tem escrito sobre isso. E, quando nós paramos, falamos, vamos parar que a gente precisa de mira, vamos focar. Primeira coisa, desvalorização da cultura africana e afro-brasileira que impede ampliação de conhecimentos e aproximação com outras estéticas, formas de ver o mundo para além das lentes eurocêntricas, que é o que realmente conduz o nosso currículo. Dá para ver aí, agora vocês não vão ver direito, mas, à tarde, a gente vai também discutir isso. Tem uma série de conhecimentos que a gente pode explorar no dia a dia e a gente está deixando passar. Vamos estudar a Dinkras? Vamos começar a pensar a geometria a partir das tranças, aquelas tranças nagoas, que a gente vê os fractais de uma forma linda. Vamos tentar pensar que a etnomatemática, o multilinguismo, são conhecimentos que o continente africano domina e nós não. Entra em uma sala de aula em Moçambique, lá em Nampula, você vai encontrar cinco línguas na mesma sala e o professor lá, respeitando todas, passando por tudo, o aluno ensinando, o professor, a gente sabe fazer isso? A gente ainda acha que tem uma língua só aqui no Brasil? Com mais de 300 línguas indígenas, a gente não fala nada? Então, dá para falar que o Brasil é um país só de língua portuguesa? Olha lá as ignorâncias que a dona Alda colocou. Pode passar. A segunda implicação, gente, essa é perigosíssima. Nós começamos, começamos a discutir esse racismo institucional dentro das escolas. refrear isso agora não é a gente andar só 13, 14 anos para trás. É 30. Então, a gente precisa resgatar esse espaço. A gente precisa ocupar esse espaço que foi, novamente, vou dizer, construído pelo movimento negro. E as escolas precisam fazer sua parte. Vamos para a terceira, que já me mostrou que eu só tenho menos de 10 minutos. Pode ir para a terceira? A terceira questão, gente, essa é muito séria. Polícia dentro da escola. A gente tem que ficar prestando atenção, porque o aluno está procurando professor, doutrinador, que eu não conheci nenhum na minha vida. Adoraria ter conhecido, se foi isso que ele faz, que é discutir relações raciais, intolerância religiosa bombando dentro das escolas. E é isso que tem acontecido. Não só com relação às crianças, aos jovens, aos adultos, mas aos profissionais de educação. Então, gente, professor, ele faz parte da comunidade escolar, e a comunidade escolar vai para além da escola. Então, vamos pensar o quanto isso é importante para que a gente possa restaurar esse espaço de potência, de transformação que a escola tem que cumprir. Pode passar. Também, a gente tem visto, pela ação educativa, onde tenho atuado, que algumas escolas têm conseguido construir um triângulo interessante de possibilidades de trabalho nesse campo. Pensem esses três caminhos como três vértices de um triângulo. Primeira vértice, valorização da cultura negra. Segunda, história africana, afro-brasileira no currículo. E a terceira, educação antirracista e não discriminatória no cotidiano. Vai ter apelido discriminatório? Não. Vai ter análise de material didático antes do uso? Vai. Nós vamos olhar o espaço escolar para ver se ele representa a totalidade de presenças que essa escola tem? Vai. E quando eu falo presenças, eu estou falando de gênero, raça, classe, origem. Não tem um separado do outro. Primeiro, agora eu vou tratar da discriminação racial, mas eu vou meter o cacete em todas as mulheres e homens trans dessa escola. Coerência. Educação antirracista é antidiscriminatória também. Para poder pensar nesses três caminhos, nós temos que saber que todos eles têm riscos. Então, vamos lá. Passa aí. Vamos pegar o primeiro caminho. Nós estamos falando de valorização da cultura negra. Então, vai ter capoeira, vai ter autores negros, não é só Miyakoto, não, gente. Miyakoto, também legal, gosto dele, deixo ele de lado. Mas vamos ler um Jack, sabe? Vamos ler Carolina, Carolina Maria de Jesus, sabe? E Petela também, menos. Dona Alda, vamos ler a Dona Alda, Manuela Margarido. Vamos pesquisar. Vamos assumir as nossas ignorâncias. E vamos procurar. E aí, qual que é o risco? Pode passar. Vou falar só o primeiro. Se por um acaso eu faço tudo isso, será que eu não corro também o risco de focar só no novembro, no 13 de maio? É um risco, não é? Como é que eu resolvo isso? Nós vamos discutir isso? Eu estou propondo fazer essa discussão à tarde. Vamos ter um avanço? Nós temos um risco e nós temos que superar o risco. Superar risco tem a ver com construir processos formativos. Pode passar. vocês vão ver que, no segundo, História Africana e Afro-Brasileira no currículo, beleza. Nós vamos poder ter mais informações, nós vamos poder ter mais... Mas será que tem livro? E como é que eu escolho? Será que todo livro que tem sido lançado para fazer essa discussão é legal? Eu vi uns absurdos já, já vi umas coisas feias. Quais são os critérios para eu saber se esse livro realmente contribui para a educação antirracista ou se ele simplesmente reafirma estereótipos? Coisa básica. Quantos livros, quantas imagens vocês já viram em escola em que o homem negro aparece lendo um livro? Quantos? Não? Então, olha a intersecção aí. É gênero, é raça, é... O homem negro não lê e ele não lê para o filho, para a filha. Esse tipo de cuidado que nós temos é que ajuda a gente a superar os riscos. Pode passar. Aí tem um monte também. tem um monte de risco aí que a gente vai ver depois. Pode passar. Aí tem... Eu gosto disso, gente. A escola, ela assume o compromisso. Ela fala, vamos que vamos, vamos fazer, vamos ver. Pode passar. Vamos fazer. Só que tem uma coisa. Essa escola, ela vai dar conta da reação das famílias? E se as famílias estiverem participando de todas as reuniões do movimento Escola Sem Partido? E aí? Vai chegar lá, vai gravar a tua aula, vai falar, olha o mimimi aqui. Olha o povo falando que o Brasil é racista. Olha essa diretora dizendo que a educação dela é antirracista. Olha ela fundando o racismo aqui no bairro, desrespeitando as famílias de bem. Aí você faz o quê? Esse tipo de armadilha, esse tipo de risco é o que a gente tem enfrentado desde sempre. Todos os professores, e aqui, eu tenho certeza que nesse auditório tem vários, sabem do que eu estou falando. É muito chato você ser aquele professor que quando entra na sala dos professores fica aquele silêncio, aquele que... Ah, ele defende os indisciplinados, sabe? Aquele que não tem... A palavra respeito o tempo inteiro, ele não é respeitado porque ele fala com os alunos na horizontal, sabe? Se você é aqui, parece que você é um elefante que senta na mesa e fica ali só incomodando as reuniões do conselho, sabe? é esse, é essa professora que eu sou, são esses os professores e professores que eu estou vendo aqui hoje. E que a gente tem que dizer que respeito é para quem tem, quando a gente é questionado. É para quem tem. Os nossos estudantes, principalmente pretos e pretas, eles merecem respeito. A cultura negra ancestral merece respeito. eu vou colocar o último, pode passar, o último slide para dizer para vocês que a África que eu conheço é essa aí. Essa é a África que eu vi na maioria dos lugares. Todas essas fotos são de São Tomé e Príncipe. Essa frase é da dona da dona Alda. Eu sempre dedico a ela as falas que eu tenho, porque acarinhando as minhas ignorâncias, eu tenho me tornado pelo menos uma educadora mais interessada. Vou ficar boa quando eu conseguir aprender mais com os estudantes. Tenho frequentado muitos islãs aqui em São Paulo, tentando aprender, tenho ouvido muito Rincón Sapiença, tenho ouvido muito Linda Quebrada, tenho feito muitas caminhadas por aí, porque eu sei que esse tipo de conhecimento tem me tornado um ser humano melhor. E no viés que a gente tem discutido a educação antirracista, é sempre o viés de recuperar a nossa humanidade. e essa humanidade é extremamente altiva. Quero agradecer muito a atenção de vocês e dizer de novo, obrigado, Lucas, pelo convite, obrigada, Renata, obrigado, Mesa, é um prazer estar aqui. Obrigada, Vitor, é um aprendizado sempre, só estar perto de você. Está bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Edneia, foi um prazer ouvi-la. Agora nós vamos chamar a Amanda Carneiro, que é uma das idealizadoras do Eriti, Formação em Cultura Negra para Educadores, dedicada à História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. Bacharela em Ciências Sociais pela USP, com intercâmbio realizado na Universidade Eduardo Modeline, em Moçambique, mestranda no Programa de Pós-Graduação em História Social, também pela USP, com pesquisa sobre gênero e anticolonialismo, foi bocista do Programa de Cooperação Internacional da Fundação Cultura Prussiana no Museu Etnológico de Berlim, na Alemanha, trabalhou como educadora no Museu Afro-Brasil, onde exerceu a função de auxiliar de coordenação no núcleo de educação. Foi selecionada no Fellowship, Programa para Afrodescendentes das Organizações das Nações Unidas, em 2016. Amanda, a fala é sua. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com todos vocês, num auditório tão cheio. Eu estou muito emocionada de, tão jovem, poder compor uma mesa com a Edneia Gonçalves e o Vitor Trindade. Eu aprendi nesses anos de militância, que são poucos comparados aos anos de vocês, que uma árvore sozinha não faz uma floresta e que a minha atuação é resultado desse legado de muitas pessoas que lutaram antes de mim para que eu estivesse aqui. Então, o fato de eu ter frequentado a universidade e hoje estar falando para vocês no auditório do MASP, tem a ver com a luta de muitos anos de pessoas como a Edneia e o Vitor Trindade e muitas outras pessoas que tornaram essa realidade cada vez mais possível para um número cada vez maior de pessoas. Então, eu reverencio vocês e expresso a minha gratidão e a minha emoção também de estar aqui. Eu vim hoje falar de uma experiência prática de implementação dessa luta que resultou nessa conquista que é de uma política pública de implementação da Lei 10.639 e todo esse histórico que a Edneia nos ofereceu se tornou base para a realização desse projeto que é o Ireti. O projeto Ireti foi realizado, concebido e realizado por mim e pela Giselda Pereira. A Giselda, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, mas é uma grande parceira e uma pessoa muito importante para a educação das relações étnico-raciais. A gente construiu esse projeto Ireti partindo da percepção muito clara e objetiva de que os professores tinham muito interesse em aplicar a Lei 10.639 nos seus ambientes escolares, mas eles tinham dificuldade de acessar ferramentas que tornassem isso possível. Não que essas iniciativas não existam, não é isso que eu estou dizendo. Tem muita gente trabalhando para a implementação da Lei 10.639 em muitos lugares do Brasil. Boa parte dessas pessoas, inclusive ligadas a movimentos sociais, ao movimento negro. Só que a gente também é um país muito grande, tem muita coisa por ser feita e várias delas não alcançam as bordas da cidade. Então, a gente percebeu também que existia uma centralização desse discurso, que a universidade tinha feito muitos avanços, inclusive com a entrada à luta por cotas e a entrada de negros na universidade. Havia sido produzido um avanço muito grande em termos de conteúdo, só que esse conteúdo não alcançava a outra ponta, não alcançava essa base. Então, a gente tinha feito avanços historiográficos muito fortes e de representatividade e discurso, só que essas duas pontas do diálogo não estavam conectadas e que a gente poderia, de alguma forma, atuar nesse lugar, nesse sentido e promover uma ação, um curso que conectasse essas pontas, ou seja, que as pessoas tivessem contato com todos esses avanços que estavam sendo feitos. E, para isso, a gente pensou no Ireti. O Ireti é um projeto que faz uma referência à cultura iorubá, que é uma cultura que veio para o Brasil no tráfico atlântico de escravizados. A gente é muito conectado com isso, mesmo que, às vezes, a gente não reconheça. E a gente escolheu esse nome porque ele quer dizer esperança. E a gente acredita na educação. É claro que a educação é uma das ações que precisam ser feitas para a transformação da sociedade, mas a gente acredita na educação como uma porta de transformação, como parte desse processo de transformação da sociedade. Então, a gente quis nomeá-lo assim, como o Ireti. E o Ireti foi um projeto pensado para acontecer na periferia. Então, ele aconteceu em duas edições. Inclusive, eu estou muito feliz de ver aqui na plateia pessoas que frequentaram o Ireti. Ele aconteceu em duas edições na periferia. a primeira aconteceu em Perus e a segunda na Penha. E todas elas aconteceram com apoio da Secretaria de Educação. Então, isso também eu acho que é revelador de que existe uma cultura escolar disposta a se abrir para esses temas. A gente realizou esse projeto nos céus com apoio da comunidade escolar, com apoio da Secretaria de Educação. A gente, inclusive, conseguiu com que esses cursos pontuassem na carreira para os professores, o que criava um incentivo muito forte para a ida deles. E depois, claro que eles descobriam que não eram só os pontos, mas o próprio conteúdo que a gente estava tratando ali, o que me parecia bastante interessante. O Ireti é resultado da promulgação da Lei 10.639. essa lei que a Edneia já citou, que é uma lei de 2003, que é uma lei muito importante, que é resultado da articulação de vários setores da sociedade, movimento negro, outros movimentos sociais. E eu queria, em reverência também, nomear a relatora dessa lei, que é a Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, que é uma pessoa muito importante, uma professora e uma pessoa muito importante para esse projeto, porque a relatoria dela, da lei, já é um documento fundamental e ele já serviu para a gente como base para pensar esse projeto. E ele é um projeto de arte-educação porque a Giselle e eu trabalhamos com arte-educação, então a gente também está em um ambiente não formal, de educação não formal. E a gente queria juntar também essa educação não formal à educação escolar e mostrar o que a gente conseguia desenvolver nesses ambientes de educação não formal para os professores que estavam em ambientes formais, sobretudo o ambiente escolar. E a gente trabalhava com isso na esperança também de dar alguma energia no meio dessa institucionalização burocrática, às vezes muito difícil, dar alguma energia para o professor que estava ali na sala de aula para trabalhar com esses temas. Então a gente também trabalhou numa agenda, numa perspectiva bastante positiva. A gente, claro, tinha uma reflexão muito forte da democracia racial no Brasil como um mito que enviesa as nossas reflexões, da escravidão como um lugar de desumanização do negro e a importância de mostrar processos de resistência, esse processo de humanização, mas a gente também não queria trabalhar, e não porque a gente não ache isso importante, mas a gente não queria trabalhar com uma perspectiva negativa, mas num projeto de valorização mesmo. o Ireti contou com mais de 100 participantes nessas duas edições, e a gente trabalhava com esses três pilares, com essas bases, que é o reconhecimento, o reconhecimento da importância da população africana e afro-brasileira para o Brasil, reconhecer que a gente vive uma sociedade que é violenta e desigual em termos raciais, e que essa desigualdade promove uma... eterniza uma relação que é uma relação dispara entre brancos e negros, indígenas, também. E a ideia era combater o preconceito, a discriminação racial e o racismo, inclusive colocando cada uma dessas coisas em seu lugar, ou seja, entendendo como é que isso se expressa na sociedade. Depois era de revisar, a revisão era revisar os paradigmas eurocêntricos sobre os quais a educação no Brasil foi construída e incluir outras perspectivas para trabalhar com a diversidade. Então, isso não quer dizer que a gente vai negar a história da colonização e de Portugal, a gente vai refletir criticamente sobre ela e incluir outras narrativas que foram negadas nessa construção do nosso currículo escolar. E valorizar, incluir mesmo uma história que seja uma história africana e afro-brasileira no nosso currículo. O curso, ele foi, é importante dizer isso, eu acho que, inclusive, para dialogar com o que a Edneia falou, que é essa ideia de trabalhar com esses temas só em novembro. Esse curso, ele foi realizado com financiamento, um prêmio do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo e ele foi selecionado duas vezes. Na terceira vez, a gente foi indicado com, dada a qualidade do nosso trabalho e a capilaridade do projeto, eles indicaram para a gente procurar outras formas de financiamento, porque a gente já tinha a estrutura para fazer isso. E, desde então, a gente não conseguiu mais realizá-lo. E isso é bastante revelador, eu acho, indiciário de como a sociedade trata esse tema. É muito legal, é muito importante, mas a gente tem outras prioridades de financiamento. E isso é uma realidade que os professores lidam na escola e nas salas de aula também, porque é óbvio que todo mundo precisa de material, precisa de formação e nada é de graça. Mas, quando se fala desse tema, parece que a gente tem que ter uma benevolência, uma boa vontade de trabalhar por nada. E aí as pessoas também não têm a sociedade não reconhece que essa política pública precisa ser financiada. Então, embora a gente tenha sido bem sucedida nas primeiras edições, a gente sofreu, vem sofrendo com essa dificuldade de encontrar o financiamento para a realização desse curso. E aí o Ireti, ele funcionava assim, como a gente queria lidar bastante com a realidade escolar e fazer essa ligação entre a educação formal e não formal, a gente pensou ele em módulos. Então, o curso funcionava em oito, depois nove módulos. Esses módulos, eles eram independentes, você podia fazer o módulo em si ou podia fazer ele, todos os módulos, para ter uma formação mais ampla. Porque a gente sabe que professor trabalha muito, tem muitas atividades, é bastante difícil se conectar a isso, mas que, ao mesmo tempo, tem interesse. Então, a gente ofereceu módulos específicos para professores que quisessem, por exemplo, o professor de educação física, que quisesse fazer o curso de histórias e brincadeiras do Congo, pudesse fazer aquele curso e aquele curso tivesse uma relação direta com a aplicação na sala de aula dele. Ou, se ele quisesse fazer, todos também, ter uma formação mais geral, ele poderia. Então, a gente fez isso bastante combinado com a realidade desses professores. E dois módulos a gente considerava bastante importante. O primeiro deles é esse África e Brasil em perspectiva, que fui eu que dei. Ah, eu vou mostrar para vocês a nossa equipe de formadores, porque a gente, eu e a Giselda que concebemos o projeto, a gente não deu todas as formações e a gente juntou essa equipe, que vocês podem ver que são profissionais de diferentes áreas. Então, tinham dançarinos, mestre de capoeira, o Daniel, que é da República Democrática do Congo. E eu gostaria também de revelar para vocês o quanto essa trajetória de inclusão das políticas públicas faça que tenha uma nova geração de jovens negros formados, podendo atuar. É por isso que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque esse trabalho vem dessa geração anterior. esse módulo, África e Brasil em perspectiva, era um módulo conceitual. Então, ele era o módulo que estava mais ligado a esses conceitos que têm sido produzidos na academia, com o trabalho direto na sala de aula. A gente incentivava muito que os professores fizessem isso para que a gente não recaísse nesses essencialismos, de achar que a África é uma só, de entender a escravidão como um processo sem a agência da população africana que foi escravizada, para a gente entender os reflexos do Brasil escravocrata na sociedade hoje, para a gente poder atuar com esses outros temas, todos os outros que eu vou falar um pouco, depois, com uma perspectiva histórica, sociológica, antropológica atualizada, para a gente conseguir fazer isso de um modo que não reproduza os preconceitos, estereótipos, uma visão essencialista enraizada, petrificada no passado, que nada tem a ver com a história da África, nem antes, nem agora, e também não tem a ver com a história dos negros no Brasil. Então, a gente trabalhava esse módulo, incentivava que todo mundo participasse, nem sempre as pessoas o fizeram, mas essas discussões todas também, e eu coloquei o... deixa eu voltar aqui, o endereço do blog, para vocês... o endereço do blog, para vocês acompanharem, porque a gente colocou nesse blog todos os conteúdos que foram desenvolvidos ao longo dessa formação. A gente fez também um módulo de danças africanas do Oeste, com a Regina, que a ideia era juntar mais do que os professores de literatura, de história e de artes, que são os professores que são sempre bastante engajados na aplicação da Lei 10.639. A gente queria fazer com que o professor de educação física, ou de matemática, ou de geografia, também participassem disso, sobretudo para fortalecer a comunidade escolar e os professores conseguirem criar uma rede de apoio. Então, a gente trabalhou com um módulo de dança, vários módulos de dança, esse era de dança africana do Oeste, que também era para entender como é que a gente expressa no nosso corpo essa história que ligou essas duas pontas do Atlântico. Elas se expressam, claro, na oralidade, na literatura, mas a gente também tem uma corporeidade conectada a isso, que era desenvolvida nesse módulo. A gente fez um módulo de dança dos orixás também, esse módulo era bastante importante para trabalhar a religiosidade, porque a religiosidade afro-brasileira é vista com bastante preconceito, ela é muito... Ainda hoje, infelizmente, as pessoas destroem terreiros e falam que é macumba num sentido pejorativo, só que a religiosidade afro-brasileira foi importante e fundamental espaço de preservação de memória, de traços da cultura africana no Brasil. Então, a despeito de a gente exercer ou não essa religiosidade, a gente precisa entender essa religião como um dado de cultura material. E, para trabalhar isso, a gente fez esse módulo de dança dos orixás que tinha por intuito apresentar para os professores uma perspectiva de trabalhar a religiosidade a partir da diversidade, sem achar que trabalhar a religiosidade é fazer com que o outro se torne religioso, e sem reforçar esse preconceito. A gente encontrou nos mitos, nos contos, na dança, essa possibilidade. Inclusive, foi um módulo que fez bastante sucesso, e muitas pessoas que eram cristãs, católicas e evangélicas, que começaram a fazer o curso e que queriam desistir no primeiro dia, ao final da aula, decidiram ficar e ficaram até o final. E é uma experiência que, para a gente, sobretudo para a Solange, que fez o módulo, era muito significativa, porque a gente tinha conseguido criar um ambiente, que era um ambiente de escuta, ativa, de troca, que fazia com que um cristão pudesse participar desse módulo entendendo que ele não estava ali para doutriná-lo, usando essa palavra tão em voga, para doutrinar a professora ou o professor em relação a essa religiosidade. A gente também trabalhou com festas, as festas populares, com esses instrumentos, e para pensar as festas como um espaço de resistência, um espaço de resistência forte da população negra no Brasil, e que acontece até hoje, tem muitos espaços. Então, a primeira comunidade que a gente trabalhou foi em Perus, e o nosso público era muito diverso, e a gente incentivou essa diversidade. E aí eu retomo a Edneia mais uma vez, porque a gente se espelhou bastante na educação popular. Embora o projeto fosse um projeto de arte-educação, uma educação não formal, a gente foi estudar a educação popular, ver como é que estavam sendo produzidos os projetos nesse sentido, e a gente abriu o Ireti com uma procura e um número de vagas dedicados aos professores, mas a gente chamou também militantes do movimento social, agentes de cultura, líderes comunitários, para fazer com que se criasse uma rede naquele território que as pessoas pudessem se apoiar, que um militante depois pudesse apoiar o trabalho de um professor, que uma pessoa que estava em uma comunidade atuando com dança ou teatro pudesse fazer uma atividade na escola. E a gente foi bastante bem sucedido, especialmente na primeira edição, porque Perus é uma comunidade que tem um quilombaque, que tem uma série de ações culturais e muita militância também, e isso se construiu, depois, quando eu contar os resultados, a gente vai chegar em histórias bem felizes. Então, a gente trabalhou com música e com essas festas como espaços de resistência, a gente trabalhou com as artes visuais e essa perspectiva de olhar para as artes visuais pensando na produção e também na representação das pessoas negras nesse nosso imaginário de arte. Eu não coloquei fotos de todos, mas a gente também, vou descrever para vocês, a gente também trabalhou com músicas, histórias e brincadeiras do Congo, com o Daniel Assalua, que é um congolês, que veio para cá e a ideia era trazer essa experiência, ligar mesmo essas pontas do Atlântico, não só a partir de um discurso nosso, mas com alguém que pudesse ser efetivamente o portador, o emissor dessa experiência. E o Daniel fez um módulo de histórias, músicas e brincadeiras do Congo, que é divertidíssimo, e que ensina muita coisa, sobretudo nessa relação entre oralidade e atuação no ambiente escolar. A Giselda, que é a minha parceira nesse projeto, deu um módulo que era de tradição oral, contos e mitos africanos, então a ideia era também que as pessoas conhecessem esses contos, contos que estão em ambientes religiosos, contos que estão na África e que podem ser levados para a escola, uma maneira de trabalhar esse tema, sobretudo esses temas que são mais difíceis, como religiosidade numa outra perspectiva. Nós fizemos um módulo que era com o mestre Pinguim, que era um módulo de capoeira, maculelê, dança afro, uma experiência samba de roda, uma experiência do recôncavo baiano, brasileiro, que é um espaço onde essa relação de educação tem muita conexão com essa prática dessas manifestações que são negras do Brasil. E, por fim, nós fizemos um módulo, acho que falei de todos aqui, nós fizemos um módulo que foi um módulo que foi superbonito, que é esse módulo de práticas educativas. Então, nós apoiamos os professores nos projetos e nas ações que eles podiam ter pensado ao longo da formação no Ireti. E o módulo de práticas educativas trabalhava com projetos dos professores. Então, eles pensavam em uma ideia. Nós, a partir dessa ideia, construímos, junto com eles, como fazer esse projeto acontecer. E o resultado é absolutamente positivo. Nós temos pessoas, professores, que conseguiram editais de cultura. Então, eles conseguiram o financiamento para fazer com que, na escola que eles trabalhem, essa política fosse implementada, o que nós consideramos muito importante. Nós sempre pensamos nessa viabilização. Nós também temos alunos que foram desenvolver, alunos desse curso, que eram professores e militantes, que foram desenvolver pesquisas. Então, nós ficamos muito felizes que teve gente que passou no mestrado, gente que foi fazer especialização, e foram fazer isso trabalhando com o tema África, África e Brasil, História dos Negros no Brasil. E a gente também, o que é mais importante, eu acho, para a gente, é o desenvolvimento nesses dois lugares, na Penha e em Perus, de uma comunidade articulada. Então, a criação dessa rede, que foi muito maior do que a gente podia pensar, na verdade, que é resultado de trabalhar no território, fez com que as pessoas pudessem se apoiar. Então, essa dificuldade de ser o elefante branco quando chega na sala dos professores, foi amenizada pelo apoio que tinham outros professores e que também tinham da comunidade escolar. Então, diante disso, acho que é importante ressaltar que essas ações que são locais, que elas são pensadas no território, que elas trabalham com a comunidade escolar e com a comunidade do entorno, numa ação mais ampla, apoia o trabalho do professor e faz com que essa ação ou todas as ações de formação funcionem de um jeito melhor, mais tranquilo, mais acalentador para o professor que trabalha com isso. E isso também, estou falando isso porque acho importante que vocês saibam que, numa tentativa como essa, é importante se associar com o máximo de pessoas possíveis, trabalhar nessa política de convencimento de outros colegas do quanto é importante tratar desses temas e, sobretudo, não tratar isso como uma coisa pontual. Essa história não é um recorte da história do Brasil. Essa história é a história do Brasil. E ela não diz respeito a mim, a Renata, a Edneia, o Vitor, ela diz respeito a todos nós. Todos nós, sem exceção. então a gente não pode se furtar de trabalhar com esse tema, por mais difícil que ele seja. Por mais difícil que as pessoas achem que ele seja, a gente não pode se furtar a isso porque essa é a história do pensamento social brasileiro, essa é a história do Brasil, ela não é um recorte, ela não acontece em 13 de maio, ela não acontece em 20 de novembro, ela acontece todos os dias e ela não acontece na vida do outro, ela não acontece na vida das pessoas que são negras, ela acontece na vida de todo mundo. Então isso não é uma tarefa para depois, ela é uma tarefa que, felizmente, algumas pessoas já começaram antes, mas que ela precisa ser realizada agora. E, sendo realizada agora, as conquistas serão muito grandes. A gente conseguiu fazer tudo isso, de fato, que é fornecer um acesso maior a essa história, aperfeiçoar e atualizar os professores e construir, contribuir para a formação de uma sociedade que, mesmo que, em termos locais, fosse menos racista. E eu digo isso porque, é claro que eu estou contando as coisas muito boas, a gente teve percalços também nesse processo, mas essa perspectiva positiva é para mostrar que, mesmo com dificuldade, essas conquistas são possíveis, elas são necessárias, elas partem da gente, a gente tem que trabalhar para que elas aconteçam, a gente não pode nos desanimar, a gente não pode se entregar, a gente vive um momento que é difícil, que essa luta toda, que está sempre ameaçada, na verdade, eu sempre sinto como uma ameaça, mas eu também sempre percebo que tem pessoas interessadas. Então, aqui eu gostaria de desmistificar essa ideia de que professores não têm interesse na aplicação dessa lei, haja visto todos vocês nesse sábado de manhã aqui nesse auditório, e queria também desmistificar a ideia de que é difícil. É um processo possível, ele exige um engajamento, um estudo, uma parceria, uma associação, mas ele é possível e nesse processo todo mundo aprende, todo mundo que participou do IRETI como formador se sentiu extremamente formado, sobretudo porque essa experiência ela colocava num nível bastante horizontal o trabalho do professor, o trabalho do mestre de capoeira, o trabalho do acadêmico que está na universidade, e essa troca entre esses diversos saberes e essas diversas construções de saberes fez com que esse processo fosse bastante importante para todo mundo que participou, para quem estava como formando e para quem foi formador também. eu gostaria muito que o IRETI se realizasse em outras edições, mas, embora isso não tenha acontecido, a gente vê ele acontecendo a partir das pessoas que passaram por ele. Então, é por isso que eu também fico muito feliz de ver pessoas que fizeram o IRETI aqui hoje, porque é revelador do quanto esse processo ele não se encerrou nesse projeto, ele continua. Então, acho que isso é mais um incentivo. Às vezes, a gente acha que a nossa ação é de formiguinha, mas aí, quando a gente vê, a gente percebe que as formigas são bem coletivas e que uma faz uma coisa e as outras vão levando as folhas a caminhos que a gente já nem sabe onde foram. Com isso, eu encerro a minha fala. Eu queria agradecer à Giselda que não pôde estar aqui e ao convite também do Lucas e do Masp. Essa abertura é importante, mas eu gostaria também de fazer uma provocação de que a gente faça com que essas aberturas sejam perenes, que essas políticas não sejam políticas eventuais, que elas não sejam uma ação deslocada ou localizada num tempo e espaço, mas que elas aconteçam ao longo de um tempo e espaço para a gente fortalecer, de fato, uma sociedade brasileira que seja mais diversa. Obrigada. Obrigada, Amanda. Nós trabalhamos juntos, é sempre um prazer ouvi-la. Nós vamos chamar agora o Vitor da Trindade. ele é percussionista, compositor, cantor popular e professor de cultura afro-brasileira. Em seus 40 anos de profissão, tem se apresentado por quatro continentes, como músico e professor. Desde a infância, aprendeu os ritmos e as histórias afro-brasileiras. Herdeiro da família Solano Trindade, traz consigo, através da cultura oral, o segmento do trabalho da família na manutenção da tradição negra no Brasil. Ogan Alabe é graduado em música pela FITO Osasco, professor e convidado da Landesmusikakademie, sim? De Berlim. Trabalhou cinco anos na Alemanha, no groove Zentrum, tem sete discos gravados. Venha para cá, Solana. Vitor. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer os orixás por me permitirem estar na terra, estar aí, andando para lá e para cá. e por me permitir estar aqui falando com vocês. Também queria agradecer ao Lucas e ao Masp. Eu sou, em primeiro lugar, herdeiro. Antes de tudo, antes de toda a minha formação, a minha formação é herdada. Algumas coisas eu aprendi na universidade, mas foi depois da minha vivência já como profissional. eu sou bisneto de artista, eu sou neto do poeta Solano Trindade, eu sou filho de Raquel Trindade de Souza e do seu, do seu alabê cantor Jorge de Souza e sou pai de cinco artistas. mas eu tenho seis filhos. O Lucas me convidou para falar aqui sobre cultura negra e eu, desafortunadamente, burramente, eu falei assim, a gente começou a falar sobre Maria Auxiliadora, eu falei assim, opa, deixa eu falar sobre Maria Auxiliadora, conectando ela com cultura negra, foi uma roubada e eu vou tentar transmitir essa roubada para vocês aqui, eu adorei, me meter nessa encrenca. Essa pessoa que vocês estão vendo na foto, ela é Maria Auxiliadora. Então, eu queria começar com essa fala do Frantz Fanon, que ele fala que todo povo colonizado, isto é, todo povo no seio do qual originou-se um complexo de inferioridade, devido ao extermínio da cultura local, tem como paroufato a linguagem da nação civilizadora, ou seja, a cultura da metrópole. Isso é o que a gente está discutindo hoje aqui, essa é a nossa conversa. A gente está sempre pensando no nosso mundo como se fosse em outro lugar. E o nosso lugar, como afrodescendente, como brasileiro e como herdeiro africano, ele fica meio largado. Então, a gente tem sempre que esperar uma perspectiva perspectiva vinda de uma cultura externa para que a gente ache o que é nosso bonito. Então, a gente está sempre batendo num espelho errado, um espelho que reflete uma coisa que não somos nós mesmos. Tem uma fala de Luísa Duarte, que não está aqui na coisa, que é a pessoa que falou antes de mim sobre Maria Auxiliadora aqui no MASP, que ela fala que esse momento do MASP é muito mais Lina do que Pietro. Esse momento que é a brasilidade, a deseuropeização da cultura, a volta ao encontro pessoal do ser humano brasileiro, negro, indígena, está acontecendo. Então, a Lina saiu do túmulo e veio atormentar o Lucas e trouxe esse trabalho para cá. Essa é Maria Auxiliadora. Essa é uma fala que ela propõe, que ela diz que o fio de cabelo dela voou e eu gostei. E a partir desse fio desse cabelo que voou para a tela, que ela pôde pintar sobre esse fio de cabelo é que criou toda a diferença dentro da arte de Maria Auxiliadora, tanto que ela foi convidada para fazer parte do acervo do MASP. Mesmo fazendo parte, ela passou mal para caramba. Então, vou falar agora. Ela nasceu em 1935 e morreu em 1974, ou seja, ela viveu 39 anos. Ela era doméstica e passadeira. Trabalhava nas casas de família desde pequena, como a família dela era muito grande, como eu já vou falar, que vocês riram da minha filiação, agora vocês vão ver o dela. Ela trabalhava bastante para poder sobreviver. Ela foi descoberta por um especialista, voltando ao quadro anterior, que se chama Ronald Werner, que é uma pessoa da Alemanha e que deixou, mostrou para o nosso público que era uma artista de valor. Quer dizer, as pessoas não tinham visto ainda até que um alemão falasse que era uma pessoa, que era uma pintora de respeito, uma grande pintora. O fio de cabelo de Maria serviu também como o entendimento da época. Ela é dos anos 70, ela morreu em 1974, então, ela, como artista, ela é dos anos 70. nos anos 70, o MNU estava botando fogo em São Paulo, botando fogo mesmo, estava fazendo um rolo danado aqui, que era para a gente ter essa lei que a gente chama de 10.639 hoje e outros benefícios conseguidos pelo MNU e pela comunidade ativista dos anos 60, 70. E esse fio de cabelo fez com que ela tomasse um caminho que era um caminho que voltou para casa, voltou para Minas Gerais, voltou para a terra dela e ela começou a ver a sua pintura como espelho da sua negritude. Pode passar, por favor? Eu vou tentar, eu vou ser rapidinho para falar de tudo isso aqui. A família Silva. A dona Maria, que era mãe de auxiliadora, ela nasceu em Sorocaba e mudou-se de lá para Campo Belo, em Minas Gerais, onde nasceram os seus 18 filhos, quando ela voltou depois a São Paulo. 18 filhos é um número anormal para a gente. Para a época não era tão anormal. Eu vou contar uma história. Alguns anos atrás, talvez cinco ou seis, eu peguei um avião e estava sentado do meu lado um senhor africano e a gente conversando. Ah, não, vai, 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 fala de cá, fala de lá, fala de cá, fala de lá. E aí eu perguntei quantos filhos ele tinha? Ele tinha 26 filhos. Aí ele perguntou assim, e você? Aí eu falei, eu só tenho seis. Aí ele falou assim, nossa, como você é preguiçoso. Então, essa relação de família é muito complexa, porque a gente acabou adotando essa família, essa família europeia, que é o pai, a mãe e duas crianças. Então, quem não tem o pai, a mãe e duas crianças já é uma família marginal. A gente acredita que seja uma família marginal, porque a gente pensa que as crianças, nós temos que ter dinheiro para pagar a escola das crianças, o que é uma coisa estúpida, a gente não tem que ter dinheiro para pagar a escola de criança. A escola é uma obrigação gratuita, ela tem que acontecer, ela tem que funcionar independente do número de filhos que eu tenha. E também nessa época, os filhos eram grandes ajudantes, grandes parceiros no trabalho, os meus filhos o são. Eu fiz uma anotação aqui, eu vou ler para vocês. A família negra por si só traz a diferença no criar e educar, desde a captura para os navios negreiros onde eram obrigados a conviver inimigos de terras africanas, enquanto os de mesma língua e os de mesma família eram separados. Devido a esta estratégia escravista, até os dias de hoje, a separação e o desequilíbrio estrutural muitas vezes impossibilita a plena relação de pais e filhos. Essa relação propagada pela mídia social, que são o pai, a mãe, um menino e uma menina. Isso é uma mentira enorme. Na grande família ancestral, no patriarcado ou no matriarcado, todos os familiares são pais de todos os filhos. E todos os filhos são pais de todos os irmãos. A tradição é passada por contato direto, sem perguntas nem respostas. E cada um vai saber quando chegou sua hora, seu momento inicial do conhecimento tradicional, suas técnicas de auto-manutenção e percepção natural de crescimento individual e do meio. Ou seja, quando você vive numa família muito grande, você, como pai e como mãe, você não vai poder realmente cuidar os 18 filhos. Mas existe uma obrigação interna de cada filho de cuidar do seu irmão mais novo. Isso não é uma coisa imposta pelos pais, isso não é uma ordem que eles recebem, mas é uma troca que eles vêm fazendo. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa que é de uma dessas famílias. A rua dela é metade família e a outra metade família. A rua começa lá em cima com família e acaba aqui na esquina com família. E todos os irmãos e primos se cuidam, se ordenam, existe o avô dela que senta no caminho e todos os que passam têm que pedir a bênção. Não tem negócio de não pedir. Então, essa tradição a gente perdeu. Então, a gente continua hoje rindo de quem tem mais de dois, quatro filhos, quando a gente pode ter mais independente de qualquer coisa. E não é educação. Na realidade, a gente tem que melhorar a escola ao invés de melhorar a paternidade, eu não lembro mais como chamar isso. Pode passar. Imbu, das artes, família Trindade. Por que Imbu das artes? Como uma pergunta. Por que o Imbu não era das artes? O Imbu era uma cidade pacata, é aqui a 28 quilômetros daqui do Masp, na direção sul, na estrada para Curitiba, onde não acontecia muita coisa. tinha um escultor chamado Assis, um outro escultor chamado Tadakil Sakai, e numa conversa do Tadakil Sakai com o Assis, segundo conta minha mãe, disse o Tadakil para o Assis, Assis, suas esculturas têm um motivo muito europeu, por que você não vai ver um espetáculo de Solano Trindade que está lá em São Paulo, na Praça da República, e você conhece Solano e ele não te dá alguma coisa, alguma referência. Assis pegou um ônibus e veio para a Praça da República aqui em São Paulo. Encontrou o meu avô e convidou o meu avô para visitar Embu das Artes. Foi o meu avô e todo o elenco do teatro, que eram 45 pessoas. Passaram um dia no Embu, na casa, no barraco do Assis, que era realmente um barraco de madeira, até hoje eu não entendi como é que se enfiou tanta gente lá. Todas essas pessoas se enfiaram lá e demoraram não sei quanto tempo já passou, dos anos 60 até agora. 57 anos, é isso? É. Então demoraram 57 anos para sair do barraco do Assis. Até hoje não saíram a maioria das pessoas. E começou a fazer um grande movimento de arte que se tornou Embu das Artes hoje. A cidade se tornou Embu das Artes a partir da conversa do Tadakio com o Assis e através do contato com o meu avô, Solano Trindade. A minha família encontrou o Embu como um foco de... como um quartel general da cultura negra no estado de São Paulo. Todo mundo ia para lá. Quem era intelectual, quem era artista, quem era músico, quem não fazia nada, quem não... quem trabalhava na padaria, quem era médico, virou o Teatro Popular Brasileiro, na realidade fundado nos anos 50 pelo meu avô. E o Teatro Popular Brasileiro, a proposta dele sempre foi trabalhar com o povo geral, sem pena de ninguém. Então, todo mundo que tem vontade de aprender a cultura negra, de dançar ou de cantar, na época, que era o único caminho que se tinha na época, era bem-vindo ao Teatro Solano Trindade. Bom, como tinha muita gente lá, bastante gente do MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que, como eu disse, era muito forte aqui em São Paulo, na realidade foi o movimento mais forte do Brasil, proporcionou o encontro da pintura com os movimentos de afirmação protagonizados na época pelo MNU e outros grupos e agremiações negras que sempre estavam em contato com a família Trindade, tanto nas festas criadas por Solano, onde se encontravam muitos artistas e ativistas negros, assim como importantes intelectuais da época. Um exemplo disso é que lá no Teatro Popular Solano Trindade, que ainda não tinha esse nome, se chamava Teatro Popular Brasileiro, apareceu o professor Mário Schoenberg. O professor Mário Schoenberg foi a primeira vez que eu ouvi falar nessa palavra físico-nuclear. É o cara que me dava mais medo no mundo, era um físico-nuclear. Gente, assusta, físico-nuclear assusta. E, então, o professor Mário Schoenberg era um físico-nuclear. Eu fui uma vez só na casa do professor Mário. Se eu não me engano, era na Vila Sônia. Eu não me lembro direito porque faz muito tempo eu era criança. O que mais me chocou foi o número de quadros que ele tinha em casa. Porque eu não sei como é que ele tinha aquele monte de quadros, porque ele não poderia ver todos os quadros. Porque a gente, o que é mais formal, a gente não pensa no quadro como alguma coisa que tem que ficar na parede para a gente olhar. Na casa dele, não dava para olhar quadro nenhum. Era tudo um amontoado de quadros, de esculturas, pinturas. E ele era importante, além de físico-nuclear, era importante crítico de arte, principalmente da arte naif, da arte popular brasileira. e ele apresentou a Maria, eu vou falar a Maria para ficar mais fácil a minha vida, ao cônsul dos Estados Unidos que se chama Alan Fisher. E esse cônsul organizou, em 1971, uma exposição da artista na galeria USIS do Consulado Americano aqui em São Paulo. Ver de novo como é importante que a opinião das pessoas não negras e não brasileiras como é importante para a nossa opinião pessoal. A gente vive mesmo dessa opinião impessoal para discutir a nossa opinião pessoal. Pode passar. Esse bonitão é meu avô, chama-se o Nuno Trindade, e essa mulher lindíssima é minha mãe, se chama Raquel Trindade de Souza. Meu avô era folclorista, pintor, cineasta, agitador, era um nego véio da zorra. Minha mãe, seguindo os passos do meu avô, era tudo isso, exceto o cineasta, mas ela participou de dois filmes, um importante que se chama A Deusa Negra, que é uma co-produção do Brasil com a Nigéria e mais outros, sempre como dançarina. Ela foi professora de dança e cultura brasileira na Unicamp e fundou o projeto ICAB, que significa Identidade Cultural Afro-Brasileira, que é o projeto do qual eu participo como professor e estou seguindo o caminho aqui da família. Pode passar. Então, por que diabo eu estou falando da minha família? O Vicente de Paula, que era mineiro de Campo Belo, ele passou pelo Imbu, para conhecer o Imbu, estava passando e ele foi o sétimo marido da minha mãe. O Aurino, Bomfim, foi o último marido. minha mãe teve oito maridos e o Vicente de Paula foi um desses maridos. Voltando às risadas, se a gente contar... A nossa história é muito complexa, eu vou contar outra história. Eu fui, eu peguei, eu fui fazer um trabalho no Paquistão, em Lahore, na cidade de Lahore. viajei 40 horas de avião, eu cheguei lá, já toquei direto, foi uma coisa assim cansativa para cachorro, mas faz parte. E acabou, eu tive uma semana para conhecer o Paquistão, para me maravilhar, um lugar lindíssimo, belíssimo, um povo, nossa, gente, um povo demais, fiquei emocionado. E eu fui comprar um vestido para a minha querida esposa. Aí a mulher estava vendendo lá o vestido, umas roupas bonitas, com umas cores bonitas, e eu falei, minha senhora, a senhora me dá um vestido desse aí? Ela falou, tá bom, e me deu um vestido. E eu falei, quanto é? Ela falou, o senhor não vai levar outro? Eu falei, não. Eu falei, leva outro, não, não quero não, obrigado. Não, leva, leva, leva. Aí ela insistiu tanto que eu falei assim, minha senhora, para que eu vou querer dois vestidos se eu só tenho uma esposa? Ela falou, nossa, o senhor só tem uma esposa como o senhor é pobre. Então, então, a minha mãe ter oito maridos pode ser estranho aqui, mas a gente não sabe quantos maridos teve a rainha Nzinga. A gente não sabe quantos maridos tiveram as rainhas africanas. Minha mãe é uma rainha. Se ela tiver 15 maridos, ela tem esse direito. Porque as... Então, o Vicente, esse escultor, que era um grande escultor, que todos consideram como meu pai, já falecido ele, ele foi quem trouxe o resto da família Silva para Embu das Artes. Ele trouxe todos os irmãos, João Cândido, Sebastião Cândido e Maria Auxiliadora, e que seguiram o caminho da arte no Embu das Artes. Pode passar. Está bom. Essa Luísa Duarte, que eu vi apresentando uma palestra aqui no MASP, ela falou, além daquela outra coisa, ela falou que a Maria Auxiliadora traz um aspecto pop na sua arte. que diabo é pop? Pop é uma pergunta nojenta. Pop é o seguinte, gente, pop é metade de popular. Pop. Quem que é músico pop? Músico pop é Michael Jackson, músico pop é Anitta, músico pop é MC Kevinho, músico pop é Caetano Veloso. Caetano Veloso é músico pop? Gente, vendeu mais de mil discos, é músico pop. É simples, não dá outra. Então, como eu sou música, minha referência é música. Então, o pop é aquele que agrada a um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. O hermético, ele já é mais chato, ele é mais fechado. O meu avô dizia que ele não queria que a poesia dele fosse escrita ou fosse declamada para poetas herméticos, ele não queria uma poesia fechada, ele queria que a poesia, falasse para o povo, que a poesia falasse a língua do povo. E a língua do povo está na pintura de Maria Auxiliadora. Quem não vê novela, quem não dorme, quem não chora quando o galã bate na galoa, que eu não sei como chama o feminino de galã. Não sei, desculpa, não sei. Então, isso é ser pop, é falar do caminho popular, da história popular, da história do povo. e ela fala especialmente desse povo negro, nosso povo, a partir da conversa da vida com o Imbu das Artes. Pode seguir, por favor, querido. João Cândido, ó, gente, tão linda a pintura dele. É o irmão, eu não sei bem a cronologia, eu acho que o Vicente era o irmão mais velho, João Cândido, o segundo irmão, e o terceiro irmão seria Maria Auxiliadora, e o quarto Sebastião Cândido. Isso eu não me informei direito. Depois vocês fazem a conta aí pelas datas de nascimento. O João Cândido, ele nasceu também em Campo Belo, e ele mora aqui em São Paulo, ele é funcionário público. não, ele não é funcionário público, ele é pintor. E nas horas vagas ele é funcionário público. É, porque se alguém perguntar no que ele é especialista, ele é especialista em pintura, ele não é especialista em Sabesp, não sei o quê. A gente, não, é porque para a gente que é artista, sempre se pergunta, ah, você é artista, e o que você trabalha no quê? Não, aí você tem que explicar. Eu encontrei essa pintura dele na internet, que é uma escola de samba. O João Cândido é um dos fundadores do Unidos do Peruxo. Qual é a importância da escola de samba? Qual é a importância do funk? Qual é a importância do candomblé? Qual é a importância do pagode? Antes de tudo, são produtos, vou usar essa palavra que eu não tenho uma melhor, de juntar. São produtos aglutinadores. Na roda de pagode, você discute seus problemas, por que diabo você não passou da faculdade, por que a sua professora enche o saco, etc, etc, etc. Na escola de samba, você vai discutir o pessoal que está passando fome, como é que a gente vai juntar dinheiro para resolver o problema de não sei quem, como é que a gente vai comprar fantasia de não quem, que não tem dinheiro para comprar fantasia. Então, é uma comunidade de base, antes de tudo. Então, a gente sempre tem que pensar as agremiações brasileiras como pontos de discussões, de problemas e reivindicações do cotidiano do afro-brasileiro. Segue, por favor. Pois é. Escola de samba, funk carioca e afins. Eu vou ler isso. Diante de uma sociedade não muito receptiva aos negros e a tudo aquilo que a ele se referia, não era incomum nos anos iniciais do século XX brasileiro a formação de grupos beneficientes de negros para a sua autovalorização. Alguns desses grupos, após um período de vida, ganhavam aura de agremiação recreativa. Deixa eu ver se eu lembro uma famosa, não sei se eu vou lembrar o nome dela, que era uma sociedade que tinha aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, que era uma sociedade de bailes, mas era onde o povo... Você lembra o nome, nega? Desculpa falar nega na boca assim. Você lembra o nome de Neia? O Chique Show é uma delas, mas tem uma que era mais velha ainda que o Chique Show. Tem um monte, velho. Tem um monte. Eu não lembro de todo mundo, não. Mas vamos lá. Seguindo. Pode seguir. Pode passar aí. Esse era Sebastião Cândido da Silva. Esse foi o cara que, quando eu pensei que eu queria ser artista plástico, eu imitava geral. Eu achava ele muito especial nos traços dele. Mas também era a minha visão europeia, a minha visão com o pensamento europeu de arte. Ele já é muito mais clássico, ele já é muito mais próximo dessa pintura que o MASP recebe com mais coração e há mais tempo. Ele é muito... É, não. Tenho dez minutos. Caraca. Então, então, vou pular. Então, esse é o Sebastião Cândido, que é irmão da... Elegância e Black's Beautiful. Por que eu coloquei essas duas mulheres sobre uma cama e uma terceira escondida ali atrás da cortina, que era a pintura dela, e botei esse nome de elegância e Black's Beautiful? Para mim, essas duas mulheres, como a Tati Quebra Barraco, estão discutindo o que elas vão vestir no baile. Então, elas estão ali, pô, a gente vai com o que? Ou estão chegando do baile. Se vocês andarem lá para os anos 70, vai ver que essa elegância dos anos 70 está ali no varal delas. Principalmente, aquele vestido longo, vermelho, com flores amarelas. Isso era muito forte na comunidade negra, essa roupa longa, que foi o primeiro encontro com os bailes black. E Black's Beautiful é uma frase criada pelo Steve Bico, se eu não me engano, depois você me corrige se for necessário, pelo Steve Bico, que era um importante ativista da África do Sul contra o apartheid. Ele morreu de cacetada. Ele foi pedir para ele caguetar alguém, como está na moda agora. Ele falava que não caguetar, saiu na bolacha e aí ele acabou morrendo de pancada dentro da prisão. E Black's Beautiful também era o mote dos anos 70 para nós negros. E nós estávamos muito assentados em Aretha Franklin, as mulheres, Diana Ross, Johnny Warwick. Não, Johnny Warwick é a mais nova, é a mais nova, eu acho. Marvin Gaye, James Brown, e aí vai. Então, esse caminho do Black's Beautiful era o tempo que era 1974, que era a morte, o tempo da morte de Maria Auxiliadora. Por favor, querido. É isso, é a minha casa. Que a religiosidade, ela precisou da religiosidade. Ela não foi que nem eu que caiu sem querer de paraquedas na religiosidade. Ela precisou porque ela teve um câncer. Ela teve um câncer e ela não procurou só a religião dos orixás. Ela procurou a religião evangélica, ela procurou a religião católica, ela só não tinha o santo daime na época, senão ela procurava também. A minha mãe também teve um câncer. A minha mãe também teve um câncer e minha mãe sempre foi uma porta aberta. Na casa dela não tinha muita chave, não. Às vezes, ninguém roubava, mas é normal. E na casa dela iam todas essas pessoas que batem na porta das testemunhas de Jeová, ia na casa dela, ia naquele... Todo mundo ia lá. E todo mundo ia lá e rezava um pouquinho para a minha mãe. Minha mãe curou o câncer. Então, essa religiosidade, eu como religioso que acredito na religião, eu acho que é importante nas pessoas. E a religiosidade do canomblé, como disse a minha amiga, Amanda, ela é fundamental no entendimento da cultura negra. Se você não passar, se você fingir que não existe a religião afrodescendente, nós como professores, principalmente nesse momento que a gente está passando, em que as pessoas estão tacando pedra, destruindo, atirando, tudo isso, a gente vai passar muito mal de verdade. por que que está acontecendo essas coisas? Por que a religiosidade não está na cara? Por que a gente foi obrigado a ficar durante 500 anos no segredo? A religião dos orixás é a religião do segredo. A gente não conta que é do canomblé. A gente não conta que é da religião afrodescendente. A gente não conta que é o Gala B. ninguém põe no currículo que é o Gala B. Só eu que sou doido. E ponho porque é. E ontem, eu estava no escritório do secretário de Estado da Cultura e apareceu uma pessoa branca dizendo que fundou um centro de cultura afrodescendente e essa pessoa estava propondo que esse centro fosse aberto a todos os canomblées. é lógico que essa pessoa tenha muita estrutura que ele falou em um número de metros que eu não sei. Era um número de metros muito grande para receber todas as pessoas. E ele falou uma coisa que é importante. Ele falou nós temos que ter uma televisão afro-brasileira. Se a gente não tiver uma televisão afro-brasileira a gente vai estar travando a nossa comunicação. A gente tem a TV Globo mandando na religião católica, cristã católica. A gente tem a TV Record mandando na religião cristã ortodoxa pentecostal luterana e a gente tem a televisão nenhuma falando dos orixás. A gente tem direito a falar dos orixás somente é no dia 20 de novembro e é muito pouco. Pode passar, querido, para eu matar esses cinco minutos aí. Isso aqui eu vou precisar ler aqui no meu mapinha. O Oscar D'Ambrosio fala que Maria faleceu em 20 de agosto de 1974 e que até seu último suspiro acreditava na pintura como resistência à fragilidade de sua doença e até a morte. Foram somente sete anos de pintura com uma grande produção. Maria era semi-analfabeta, assim como Vicente de Paula, e era sua própria produtora e marchã. Rapidamente, eu queria falar da importância da revisão, do reúlio da saúde para a população afrodescendente. Somos diferentes, sofremos de pressão alta e outras coisas que são inerantes ao ser humano africano. Então, não só a educação tem que ser pensada em direção ao povo afrodescendente, como também à saúde. Pode seguir? Nossa, que rapidez que eu consegui agora. Vamos lá. Importante saber que a referência à África, isso falando sobre o 10.619, não deve ser entendida como uma volta ao passado, mas como fundamento para a construção de uma identidade própria, viva, tanto no presente como para a perspectiva de um futuro melhor para os filhos e descendentes deste continente. A África foi a vítima do maior holocausto que o mundo já conheceu. saíram 20 milhões de africanos durante o tempo de tráfico de escravos. Queria agradecer e terminar com... Pode passar. Mais uma coisa que eu queria falar. A Lei 10.639 é muito importante para que as pessoas, como disse a Amanda, se reconheçam dentro da questão racial, como disse também a Renata. as crianças brancas que verem a criança negra, a partir do momento que elas verem essa criança negra, conhecendo a história, conhecendo o passado dessa criança negra, ela vai retomar a sua própria história. Como disse a menina, a história não é só dos negros, a história é geral. Todo mundo está dentro dessa briga. A gente não pode vacilar. Modupé, que quer dizer obrigado, na língua dos orixás, e Axé Odara, que quer dizer bons caminhos e boa vida. Eu queria terminar com essa música, que é do tempo de Maria, e que é muito importante porque essa música diz que ninguém quer ser o primeiro a se mandar, ninguém quer ser o primeiro a morrer, ninguém quer ser o primeiro a dizer adeus. Obrigadão. Obrigado. 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 Obrigado.